Vamos embora, pá! Estou cá a despachar! Eu tenho uma reunião importante, vou apanhar um trânsito infernal! Essa é a mesma coisa, pá! Olha, tens uma reunião importante que estivesse cheio de casa mais cedo! Celso! Celso! Ainda tem uma reunião extremamente importante! Eu estou quer dizer, pai, eu tenho que preparar a mochila da faculdade, a mala da roupa, o saco de cama almofada, fogo! Não, então a pessoa tem que estar preparada para o trânsito extremamente infernal, vamos apanhar até chegar! Olha lá, trouxe esta água, Marta! Olha lá, trouxe a água! Estou aí a focar a morrer a cedo na ponta de 5 de Abril! Epá, e o pai tem que arranjar uma alternativa melhor, que não seja passar dias e dias neste trânsito infernal de Lisboa! Olha, sabes qual é a alternativa? É nós ficarmos desempregados e nunca mais sairmos dos arredores! Isso é que era uma rica vida! Não há problema? Eu hoje vou fazer uma coisa diferente. Vamos por outro caminho, damos uma volta maior, mas fugimos do trânsito do centro. Demoramos uma hora a chegar daqui a duas semanas, mais ou menos. Há duas semanas? Lou, eu só trouxe roupa para 5 dias! Olha, problema teu! Tenho uma vacuência na terça-feira! Tenho de vacuência que eu estivesse cheio de casa mais cedo! Celso! Eu tenho de começar a ser responsável! Então pronto, vou de comboio! Se as pessoas usassem os transportes, o trânsito não era tão mau! Oh Celso, Pedro! Olha, vou-te dizer uma coisa! O teu tio, meu irmão, cunhado da tua mãe... Meu cunhado? Era mãe que andava a transportes públicos! Uma vez apanhou o comboio para vir a Lisboa, de visita, nunca mais o vimos, ficou em Coimbra, teve 6 filhos! Sabes porquê? Que o comboio teve uma avaria, ficou tanto tempo parado na linha, que ele teve tempo de se apaixonar por uma estudante! Lá está no cabelo, esborrado! Então por lá voo do autocarro, vai pela faixa do bus e controla o caos! Não, para controlar o caos é a prevenção! Tem que ser com a prevenção! Marta, trouxe esta tenda de capismo? Trouxe! Ah! E trouxe, olha, trouxe umas santos para a gente comer quando nos der a larica, e o resto, o rabo de boi que tu gostas tanto, tem de voltar para o arco! Estou prezindo! Pai sabe o que é que os meus colegas fazem? Vão no metro, está bem, apanham greves! Mas só faltam as primeiras aulas da manhã, eu por isto andar vou chumar o olho! Ora, quando passarem as autárquicas, quando o trésito for menos infernal, tu fazes as cadeiras, trouxeste o meu necessaire com as minhas coisas da higiene! Ah, pronto! Aqui está! Eu não quero que me aconteça outra vez a mesma coisa que nos aconteceu! Lembras-te que quando resolveste ir pela segunda circular, levámos um mês para chegar a casa com as meias axilas e a meia perna fixe? Não é tão mês! Posso ao menos levar o gerador para carregar o telemóvel? Olha, boa ideia é que assim eu vou buscar a caixa das faturas, faço o IRS 2016, vá! Vamos a despertar, vá! Olha, olha, filho! Trazes uma moldura com a nossa família? Pá, a gente não se esquece é da cara deles! O cão! 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 O cão!